Olá, internautas do Florestanoticias.com. Estou com mais uma candidata à rainha, Denise Oliveira. Vou conversar um pouquinho com ela. Denise, seja bem-vinda à nossa programação. E também já vamos perguntando, né, como está sendo essa preparação, o que motivou você a entrar para o baile da rainha. A programação é sua. Ah, é uma expectativa muito grande, né, é um sonho se tornando realidade. Então agradecer a todo mundo que está me apoiando, que está me ajudando. Estou aqui com a adulta também, que está me ajudando muito. E o que me motivou foi os amigos, a família e o público em geral. Está sendo uma expectativa muito boa, os preparativos estão a mil e a ansiedade também. A preparação, o que fez você entrar para o baile da rainha? Eu acho que mais o público e as minhas amigas, porque foi o que me motivou. Desde o ano passado eu queria, aí eu fiquei enrolando, enrolando e esse ano estamos aí. E se Deus quiser, seria a próxima rainha. A gente quer saber quem está patrocinando, quem está trazendo você para o baile da rainha da Espoalda. Olha, meus pastoradores são pequenos ainda, a gente está correndo atrás, mas o que está do meu lado sempre é a Duda. Duda Reis, designer de sobrancelha, de sírio, gente, ó, maravilhosa, tá? Indico. E o salão da Pâmela Sobreira, caixas também. E é isso, gente, por enquanto. Aproveitando aqui também, né, falar sobre a votação do Garota Internet. Vou deixar o espaço para você pedir o seu voto, para a galera votar no Tim Denise. Gente, meu nome é Denise Oliveira, como eu disse, tenho 18 anos, estou participando do Garota Espoalda e conto com o voto de cada um de vocês para o Garota Internet. Muito obrigada desde já. Com imagens de Rúdinei e Ana Paula Esbalcheiro, por florestanoticias.com.